Alguns membros da base governista têm tanta dificuldade em defender esse projeto que, ao não encontrar argumentos para sustentar a defesa dessa cobrança ao trabalhador brasileiro, ele passa a discutir a natureza jurídica, se é tributária ou não tributária. Há doutrinadores que sustentam a tese da natureza tributária em relação a esse tipo de seguro, um seguro modelo parafiscal. A questão é, o DPVAT é um seguro compulsório. Ah, não, é contrato. O contribuinte tem a opção de dizer não? Não, ele não tem. Ele é obrigado a pagar. E, nesse caso, líder Jacques Wagner, a fala de V. Exª, sustentando o aspecto da modicidade, ele encontra um obstáculo no que está no projeto. Porque, para aqueles que não efetuarem, efetivarem o pagamento na data certa, terá que pagar uma multa, que corresponderá a uma infração equivalente a uma infração grave. Hoje custa em torno de centaventos. Isso já foi retirado? O que eu prometi é vetar. Está no projeto. Não. Eu sei, mas já expliquei, já dei minha palavra, que será vetado. É o que V. Exª está trazendo e eu... V. Exª, a palavra de V. Exª nessa casa tem prestígio com os senadores. Embora nem sempre o governo lhe trate com o crédito que V. Exª tem com boa parte dos senadores dessa casa. Mas está aqui. Está aqui. Então, nós estamos diante de uma situação que o Brasil já venceu. Já virou essa página. E eu me recordo bem... E eu recordo bem o contexto do fim da cobrança do seguro DPVAT. Quem recomendou o fim da cobrança do seguro DPVAT foi o Tribunal de Contas da União. Então, a par das denúncias, dos escândalos que foram apurados, inclusive, no ambiente de comissão parlamentar de inquérito, à época, na Câmara dos Deputados. Posteriormente, o presidente Bolsonaro enfrentou essa questão e disse não ao seguro DPVAT. Acabou com o seguro DPVAT. E aí, especialmente os brasileiros mais pobres, deixaram de ter a obrigação de pagar por esse seguro. Então, Sr. Presidente, esse é um tipo de seguro que tem quase a natureza de confisco. É um seguro que tem a natureza de confisco. Se me permite uma parte, daqui a pouco vai ver o seguro de vida obrigatório a todo cidadão. Não, eu já acrescento aqui. Você, hoje, nas transações bancárias, você já está vinculado, se não contratar um seguro embutido e venda casada, o que é impedido por lei. Já está havendo a prática da venda casada com relação a isso. Então, eu discordo do retorno do seguro DPVAT. Não importa se está mudando o nome, vai continuar cobrando do mesmo jeito. Então, a minha posição é contrária à aprovação do retorno do seguro DPVAT. E aí, Sr. Presidente, aqui o texto, ele tem uma proposta embutida, apelidada de Jabuti, que vai permitir a antecipação de cerca de 15 bilhões de reais para o governo. alterando, novamente, o arcabouço fiscal. O que disse agora há pouco o senador Moro, ele disse, olha, eu, por boa fé, votei a favor do arcabouço. Mas o arcabouço foi uma peça de ficção que o governo criou para ele próprio descumprir. E, obviamente, que quando você está diante de situações excepcionalíssimas a justificar a suspensão de um regime de maior contenção, como foi no caso da pandemia, como é o caso dessa tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, é preciso que entre os parlamentares tenha essa consciência. Mas não é o caso aqui. Não é o caso aqui. Aqui é a sede por arrecadar mais com a possibilidade de gastar mais. Então, a minha posição será contrária. E eu concluo aqui, para não ser extensivo na minha fala, senhor presidente, dizendo que esse é o tipo de cobrança que vai penalizar, sobretudo, os mais pobres. Sobretudo os mais pobres. Mas eu tenho que concordar com o senador Carlos Viana, quando sustentou a tese agora há pouco, estava nas minhas anotações, fazer as mesmas observações. E vossa excelência inaugurou. Que é, embora, repito, embora eu não defenda a tese da natureza jurídica tributária para o seguro, mas é uma espécie de bitributação. É uma cobrança em duplicidade. Você tem a opção de contratar o seguro privado. E o contrata. Mas você não tem a opção de abrir mão do seguro obrigatório criado pelo governo. Aí você paga caro por um seguro obrigatório, por um seguro privado, e depois ainda é obrigado a custear um segundo seguro. Por isso a natureza compulsória. Por isso, esse caráter é quase que de sequestro de valores. Então, não dá. Eu, compreendendo, justamente, o ambiente em que o governo criou na Câmara dos Deputados, e talvez, não com o meu voto, mas talvez avance essa matéria nesta CCJ e no plenário do Senado, eu estou propondo uma emenda justamente para ajudar o governo a cumprir aquilo que ele mesmo aprovou. que é o arca-bolso fiscal. O governo criou uma regra que ele luta muito para descumprir e depois tem que arrumar argumentos para dizer à sociedade por que está descumprindo. Repito, diante de situações excepcionais, medidas excepcionais, pandemia, crise no Rio Grande do Sul, situações excepcionais. Mas não é o caso. Então, nesse caso, eu estou colocando uma emenda, apresentando uma emenda, ao PLP 233, justamente para evitar essa antecipação que veio no Jabuti dos 15 bi ao orçamento do governo e permitir que esse excesso de arrecadação vá para cumprir os gastos relacionados à questão da desoneração da folha. Algo que nós aprovamos no âmbito desse Parlamento, Câmara dos Deputados, Senado Federal, diante de um movimento que parecia ser pacífico no âmbito do Parlamento, o governo veta, o Parlamento derruba o veto e depois o governo federal recorre ao Supremo Tribunal Federal em total desapreço ao papel legítimo do Parlamento brasileiro para questionar a constitucionalidade dessa medida. E agora criou-se, estabeleceu-se uma crise entre os poderes, mais uma, diga-se de passagem, vi aqui agora há pouco a fala do líder Jacques dizendo que há um terceiro turno de diálogo porque houve o estrangulamento do processo legislativo. O processo legislativo, ele tem o seu exaurimento, ele tem a sua finalização, a sua conclusão com o ato de decisão do Congresso Nacional na apuração, na votação dos vetos. Ali há o exaurimento do processo legislativo, do devido processo legislativo. O que vem a partir daí é estrangulamento. O que vem a partir daí é violência aos espaços de atuação democrática. Então eu estou propondo essa emenda para que avançando essa matéria esses valores sejam aproveitados para garantir justamente o socorro à desoneração da folha dos municípios. Sr. Presidente.